Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje eu vou atender um pedido especial, porque eu vi mais de 10 comentários pedindo o fundo de pregação, o fundo de oração, né? Da igreja Deus é Amor, tá? Aquele que o Davi Miranda usava. Então, como eu vi vários comentários, tá? Então eu decidi abrir uma sessão aí e atender esse pedido, tá bom, gente? Bom, já vou adiantando, tá? Que o nível não é iniciante, tá bom? Apesar dela começar em Dó ali, ter quatro acordes no começo, depois, mais pra frente, o negócio vai encrespar, tá bom? Então, nada de mimimi aí nos comentários, hein? Vigia na terra dos viventes, viu? Vamos lá, então. Eu comecei em Dó maior, tá? Quatro acordes, vai ser Dó maior, Lá menor, Fá E Sol maior Então, assim, essa primeira parte em Dó vai ser essa sequência que eu falei, tá? Dó, Lá menor, Fá e Sol duas vezes depois vai ser Dó, Lá menor, Ré menor e Sol Ok? Anota aí, hein? A sequência primeiro, tá? A gente vai por parte, ok? O andamento é seis por oito, tá? Então, assim, se você quiser fazer um dedilhado antes de entrar com a melodia, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Vou passar pra vocês aqui o dedilhado, ó. Beleza? Sobre o Dó depois sobre o Lá menor depois sobre o Fá e depois sobre o Sol É tipo uma valsa, né? Até falava disso no grupo de alunos essa semana, né? Que me perguntaram valsa Eu falei, gente, normalmente valsa é um seis por oito é mais ou menos isso aqui, tá? Você que é aluno do curso que tava na conversa, tá? E tá vendo esse vídeo Então, isso aqui é uma valsa, tá? Beleza? Então, vamos lá, tá? Então, essa aqui é a base pra você começar esse fundo de oração, beleza? Bom Pego a base a gente vai pra melodia, tá? Eu vou tocar de forma simples, tá? Porque o objetivo é passar a melodia, ok? Então, você presta atenção nos acordes e na melodia Primeira parte, tá? Ó, então sobre o Dó vai ser aqui, ó Sol Mi Fá Sol Aí vai cair em Dó aqui sobre o Lá menor Ok? Vamos de novo, ó Beleza? Vai pro Fá Cai no Sol E repete, tá? Vou tocar bem devagarzinho Beleza? Aí faz, né? E volta de novo Beleza? Faz o Tanda Beleza? Vou falar as notas, tá? É Sol É Sol Mi Fá Sol Dó Lá Si Dó Si Lá Sol Repete, tá? Sol Mi Fá Sol Dó Fá Cai no Fá Lá Si Dó Si Lá Sol Ok? Vamos pra outra parte agora A outra parte é aquela que tem Dó Lá menor Ré menor E Sol Ok? Então vai ser sobre o Dó Sol Mi Aí vai pro Lá menor Lá Mi Tá? Então vou fazer devagarzinho pra você ver, né? Beleza? Quando cair no Ré menor Pode ser aqui Ou pode ser aqui, tá? Beleza? Vamos falar essas notas, né? Ó Sol Mi Lá Mi Fá Sol Fá Mi Ré Repete, tá? Sol Mi Lá Mi Aí vem Fá Sol Fá Mi Ré Ok? Daqui Volta pro começo Tá? Beleza? Aí, depois que faltar pro começo que repetir Essa segunda parte é só uma vez Pra ela finalizar e ir pra outra parte, tá? Que é a terceira parte Vamos pegar? Essa terceira parte, tá? Vai ser quase igual a segunda Vai ser Aí, vai vir com o Ré menor, né? Vai fazer assim, ó Tá? Aí vai vir aqui um Fá com baixo em Dó Ok? Gente, eu não vou tocar a música toda, tá? Vocês que pediram, escutem e vão pegando as partes aqui, tá bom? Esses comentários aí, ah, toca no final Eu vou ignorar, hein? Vamos lá, porque tem muita coisa pra passar, senão o tutorial vai dar duas horas Então, vamos pegar, então, essa parte aqui A terceira parte Que é pra mudar o tom Porque ela vai mudar o tom agora Ó Mesma coisa da segunda, tá vendo? Cai no Ré menor, ó Beleza? Cai no Dó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois Aí, aqui, vai entrar uma escala, tá? Pra gente mudar de tonalidade Vamos pegar essa escala Então, fez, ó Beleza? Vai começar aqui no Sol, ó Beleza? Antes da gente ir pra essa escala, ó Já quer pegar ela aí, ó Sol, Lá bemol, Si bemol Dó, Ré E aí vai cair no Mi bemol Beleza? Porque aqui você vai fazer assim ou assim, né? Eu vou passar primeiro os acordes dessa parte, tá? Tem bastante coisa aqui E depois eu vou passar a melodia Vamos lá? Então, quando ele faz Vai ser o seguinte Mi bemol Beleza? Vou pegar um pouco mais pra cima aqui pra você ver Mi bemol Depois vai vindo É... Si bemol com baixo em Ré Tá? Tem que ler aqui porque é bastante coisa Dó menor Dó menor Dó menor com baixo em Si bemol Ok? Lá bemol Mi bemol com baixo em Sol Tá? Fá menor Fá menor com Mi bemol Depois vai vir Dó menor com Si bemol Depois vai vir em Si bemol E termina em G E termina em Sol Beleza? Vou repetir a sequência Você anota ela, tá bom? E depois eu vou vir passando a melodia E depois eu vou vir passando a melodia Vamos lá Começou a escalinha, ó Vai cair no Mi bemol Depois eu vou vir passando a melodia Si bemol com baixo em Ré Depois Dó menor Dó menor com baixo em Si bemol Tá? Lá bemol Mi bemol com baixo em Sol Fá menor Depois Fá menor com baixo em Mi bemol Si bemol Depois Si diminuto Depois Dó menor Depois Dó menor com baixo em Si bemol Ok? Ré com quinta aumentada Eu vou fazer o jeito mais fácil do mundo, ó Beleza? Depois Ré Ré com Fá sustenido E termina em Sol Aí daqui As sequências só repetem Vamos pra melodia agora, tá? Bom Estamos lá ainda no Dó Terminamos aqui Beleza? Vai entrar aqui, ó Eu vou fazer só os baixos, tá? Dos acordes Pra gente passar a melodia, ó Sol Lá bemol Si bemol Dó Ré Vai entrar no Mi bemol, ó Beleza? Vou fazer bem devagarzinho, tá? Mi bemol Beleza? Beleza? Aí aqui a gente vai cair em Mi bemol Ok? Isso aqui, ó O que a gente tava fazendo aqui, ó Dó menor Tá vendo? Dó menor com baixinho Si bemol Como a gente tá fazendo a melodia Então eu tava aqui Vim pra cá, tá? Vamos de novo Vou fazer devagarzinho Eu acho que eu vou fazer aquela tática do um dedo Porque é muita coisa Vai ficar difícil pra você pegar Vamos lá, ó Acabou aqui no Dó, né? Agora vai vir aquela um dedo Vocês vão prestar atenção aí, ó Então, ó Sol, Lá bemol Si bemol Dó Ré Mi bemol Fá Mi bemol Beleza? Si bemol Dó Si bemol Mi bemol Agora vai vir um Dó aqui, ó Dó Ré bemol Dó Ó, tá vendo? Dó oitavado Ré bemol Dó oitavado Fá Agora vai vir, ó Lá bemol Sol Fá Mi bemol Aí vai vir Mi bemol de novo Ré Aí agora aqui vai vir Se diminuta aqui Sol Fá Mi bemol Dó Ré Ré Tá vendo? Aí vai vir aqui, ó Ré Dó Tá vendo? Agora vai vir Mi bemol Ré Dó Si bemol Si bemol Agora vai vir aquele Ré aumentado que eu falei pra vocês Esse Ré aumentado, vocês podem fazer Sol baixo aqui, ó Tá vendo? Aí depois Lá Baixo em Fá sostenido E cai no Sol Beleza? Vou fazer mais uma vez, vocês anotem, porque é difícil, tá bom? Vamos lá, bem devagarzinho, hein? Vamos lá Acabou aqui a terceira parte, né? No Dó Toco Fá Fá com Dó, quer dizer, né? Beleza? Vai vir a escalinha, ó Tocar bem devagar, ó Fazendo só os baixos, tá vendo? Ah, isso pode acabar em Sol Beleza? E Eu vou fazer mais uma vez Pra ter certeza Que ninguém vai ficar de mimimi nos comentários, hein? Mais uma vez, tá? Pra não ficar dúvida Vou fazer só os baixos Vou tentar facilitar o máximo possível, tá bom? Porque foi tanto pedido, né? Então Vamos lá Voltei pra terceira parte Vamos lá Escalinha, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Aí, aqui, eu tô acabando aqui, mas pode acabar aqui, tá? Você pode acabar aqui Você pode acabar aqui, você pode acabar aqui, ok? Quando chegou nessa parte, aí volta pro começo, né? Entendeu? Aí, normal É só você voltar pro começo, tá? Mas assim, gente, eu sei que vocês querem tocar, eu entendo a vontade de fazer o fundo de pregação, eu entendo tudo isso, só que assim, nem tudo é fácil de tocar, esse aqui mesmo, eu achei o comecinho bem fácil, mas depois a coisa complicou, e aí eu fiquei pensando, e agora, como é que eu passo? Então eu passo aqui ele bem simplificado, você treina ele simplificado, e depois coloca os seus arranjos, tá bom? Mas a harmonia e a melodia está toda aqui, tá? Igualzinho, demorou, tá? Mas eu consegui, ok? Gente, e se você quiser se aprofundar, lógico, vem ser meu aluno, vocês viram que ainda minha voz não voltou, tá? Mas a gente vai gravando sem voz mesmo, tá bom? Mas assim, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? Se você quiser ser meu aluno e receber suporte comigo, link na descrição do vídeo, tá? Vem estudar no curso de teclado online comigo, tá bom, gente? Gente, bom, deixa suas sugestões aí, eu ia fazer a música Liberta-me de mim, na Luma Eu Pide, né? Mas como apareceu esse monte de pedido da Deus é Amor, eu abri uma exceção, tá bom? Um abraço pra vocês aí também da Deus é Amor, de todas as igrejas aí, e deixa aí suas sugestões no comentário aí, tá bom? E manda meus vídeos aí pro pessoal aí, pros tecladistas aí. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, hein? Tchau!